NASA anuncia que um asteroide tem chances de colidir com a Terra. Pois é, se você tem interesse nesse tipo de notícia, vem comigo que eu vou lhe contar e vou lhe explicar o que está acontecendo. Bom, muitas pessoas já falam sobre isso, que asteroides vão bater na Terra, que vão colidir com a Terra. Um dia isso pode acontecer. Mas aí vem aqueles teóricos, ou melhor, hipotéticos da conspiração, que falam que o asteroide está vindo, que vai acontecer, saiba como sobreviver um asteroide, deposite na minha conta do Patreon. Ou seja, tem sempre aqueles caras que vão pegar a sua falta de conhecimento, porque não é da sua área, e se aproveitar disso. Mas aqui não tem isso não. Vem comigo, que eu vou te contar direitinho o que está acontecendo. Agora sim, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, no final do vídeo, deixe o seu like. E aqui embaixo, eu nunca sei para que lado está, mas aqui embaixo está o meu Instagram. Segue lá para saber muito mais conteúdo. Vamos lá. O asteroide que está vindo em direção à Terra é o famigerado Beno. Pois é, pessoal. Ele mesmo, né? O Beno, que já passou por aqui outras vezes, que já causou algumas histerias anteriores. Então o Beno, a NASA anunciou que existe a possibilidade extremamente pequena desse asteroide atingir a Terra. Pois é, mas Tiago, você não falou nos seus vídeos que neste século, asteroides conhecidos, os potencialmente perigosos, são mais de 2 mil asteroides potencialmente perigosos? Eu posso falar isso em um próximo vídeo? E nenhum deles vai atingir a Terra nesse século? Pois é. A estimativa da NASA é que o Beno poderá atingir a Terra em 2.182. Uau! Isso aí ele pode fazer após passar pela Terra em 2.135. Mas, pessoal, olha só. Só para vocês terem uma ideia, o asteroide Beno tem 500 metros de comprimento. E se realmente ele atingisse a Terra, dependendo do lugar que ele atingisse, ia ser um estrago bem grande. Ou no mar também, ia provocar um tsunami bem interessante. Interessante em termos científicos, porque em termos trágicos, não é nada interessante. Mas, justamente em 2.135, pela órbita estimada dele, ele vai passar entre a Terra e a Lua. E com isso, o que acontece? Existe uma probabilidade da própria gravidade da Terra desviar um pouco ele da sua rota, trazendo que ele, em 2.182, tenha a probabilidade de colidir com a Terra. Mas sabe de uma coisa, pessoal? Sabe qual é essa probabilidade? A probabilidade mais, vamos dizer assim, mais conservadora, mais exata, fica entre 0,037% e 0,057%. Sendo que 0,037% de ocorrer dentro desses próximos 150 anos, de 2.175 até 2.196, mas já tem uma estimativa até da data exata, que seria 24 de setembro de 2.182, segundo os modelos e a própria equação do movimento do asteroide. E 0,057% seria em 2.300. Pois é. Então, já existem missões, a NASA já enviou uma missão justamente para fazer uma interceptação de um asteroide longínquo, para dar-lhe um pequeno toque e desviar sua rota. Pois é. E, inclusive, próprios cientistas chineses já apresentaram essa possibilidade de afastar o Beno da rota, enviando 23 foguetes para esse asteroide, para justamente colidir. Não precisa muito, não. Ah, mas o asteroide tem 500 metros de comprimento? É quase meio quilômetro? Como é que foguetinho vai desviar a rota? O que acontece é que se você der um leve toque lateral na rotação do asteroide, porque o asteroide gira em três direções, não adianta você querer pegar ele de frente, porque pegando ele de frente, é a mesma coisa que você pegar e dar um tiro de 38 em um trem. Não vai fazer cosquinha. Agora, você pegando lateralmente em qualquer uma das rotações dele, já que ele gira nos três eixos ortogonais, Então, o que acontece? Pegando lateralmente, você consegue dar uma desviada na rota. Por quê? Porque o espaço, simplesmente, o atrito é muito pequeno, é praticamente desprezível. Tanto que o próprio emitir de radiação do asteroide, somente emitir radiação do asteroide, pode alterar a sua rota. Pois é, o fóton não tem massa, mas ele carrega momento. Então, se ele carrega momento, ele pode desviar a rota do asteroide. Claro que a emissão de calor, de fóton de calor, no caso, a foto do infravermelho dos asteroides, não se compara com a colisão com um satélite, ou então um foguete. Mas, sim, a longo prazo, a emissão de fótons, ou seja, a emissão de radiação dos asteroides, altera a sua rota. E sem contar micro colisões com outros pequenos corpos, com pequenos meteoroides, inclusive, quando o próprio asteroide passa por um corpo mais massivo, ele pode alterar a sua rotação, pode até mesmo despedaçar, soltar pequenos pedaços, e fazer pequenas alterações na sua rota. Por isso que é tão difícil prever um asteroide. E outra coisa, pessoal, não existe uma fórmula, não existe uma fórmula para a rota de asteroide. Como existe, por exemplo, a fórmula de Stefan Boltzmann, a fórmula da equação de Clapeyron, que você aprende no ensino médio, a fórmula da equação de movimento uniforme, movimento uniformemente variado. Lembra do movimento uniformemente variado de Torricelli? A velocidade ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes a variação de posição, ou seja, delta S. Então, infelizmente, o asteroide não funciona assim, porque cada asteroide tem o seu movimento particular, tem a sua rotação particular, tem a sua velocidade particular. Uns rotacionam mais em um eixo, outros rotacionam o outro. Uns estão em uma velocidade diferente, outros têm uma aceleração diferente. Eles têm aceleração quando está em sentido caindo em direção ao Sol, e quando está saindo a aceleração é diferente, a velocidade varia. Então, ou seja, é uma série de coisas, uma série de variáveis que podem fazer ele desviar de uma rota e você ter uma equação padrão acaba com isso. Então, pessoal, é isso aí. Mas, aqueles que estão com medo do Beno, ah, o Beno vai cair, vai fazer um estrago. Sim, se ele cair, ele vai fazer um estrago. Mas, não vai acontecer, pelo menos no próximo século. E é que eu falei, né, pessoal? Nesse século que nós estamos vivendo pode acontecer várias coisas. Tsunamis, terremotos e tal. Mas, não será um asteroide que vai atingir nossa cabeça. Pelo menos, não um asteroide de grande porte. Tá certo? Pequenos asteroides podem acontecer. Eles cruzam as nossas cabeças todos os dias. É que vocês não acompanham. Às vezes, mais de um asteroide. Às vezes, esses asteroides estão menos do que a distância da Lua. E vocês não conseguem ver. Lembre-se de uma coisa. Esses hipotéticos da conspiração quando falam que um gigantesco asteroide ou um planeta está vindo colidir com a Terra, né? O suposto, né, planeta X, né? Nibiru e tal. Ou seja, esses caras quando falam essas abobrinhas vocês têm que perceber o seguinte. Se um corpo tão massivo tão grande desse tivesse vindo em direção à Terra ele seria visível a olho nu. Então, não adianta falar que a NASA iria esconder que a ESA, né? Que a Agência Espacial Europeia iria esconder porque não daria para esconder. Qualquer um com um telescópio armador já descobriria esse corpo há muito tempo. Agora, se esse corpo se fosse tão grande tão massivo assim tivesse vindo em direção à Terra a gente já veria. Não se esqueça que a gente consegue ver o planeta Vênus a olho nu olhando para o céu é a estrela da Álva a estrela da Álva do amanhecer então Vênus a gente consegue ver a olho nu Júpiter tem períodos que a gente consegue ver inclusive teve há pouco tempo a conjunção entre Lua, Júpiter e Saturno a gente conseguia ver os três a olho nu tá certo? Então, agora imagina se Júpiter a gente consegue ver Vênus e também Saturno a gente consegue identificar a olho nu um corpo que falam que é do tamanho de Júpiter é gigantesco e tal se tivesse para colidir com a Terra tivesse há poucos meses ou até poucos anos de colidir com a Terra um corpo desse tamanho ele seria visto a olho nu certo? E isso não se observa Então, fiquem tranquilos esse povo aí que são esses hipotéticos da conspiração só querem ganhar like só querem tirar dinheiro de vocês e provocar o caos porque esse pânico é o que dá dinheiro pra eles tá certo? Espero que tenham gostado gostou? Larga o dedo no like aqui embaixo seguem no Instagram lá pra ter mais informações quem puder virar membro no canal que ajuda a gente a trazer mais coisas e em breve muito mais novidades forte abraço até a próxima